Que coisa não, pessoal? Temos que continuar tomando muito cuidado para não passar por uma situação parecida com essa, não é? E a cidade do Rio de Janeiro ampliou os lugares onde o passaporte da vacina contra a Covid-19 vai ser obrigatório. A medida foi tomada exatamente por causa da variante do coronavírus Omicron. Acompanhem agora. A partir desta quinta-feira, bares, restaurantes, shoppings, salões de beleza, boates, festas, eventos, táxis e carros que realizam transporte por aplicativo passaram a exigir o passaporte da vacina para os usuários na cidade do Rio de Janeiro. A regra foi motivada pelo temor com a variante Omicron, que vem preocupando autoridades de saúde em todo o mundo. A exigência do passaporte já era obrigatória em cinemas, academias, estádios de futebol, exposições de arte e parques da capital fluminense. Para ter acesso, basta entrar no aplicativo do ConectSUS ou mostrar o comprovante de vacinação impresso pela Secretaria Municipal de Saúde. As multas para quem descumprir a exigência vão começar a ser aplicadas na semana que vem, já que os primeiros dias vão ser de adaptação. Além disso, para fazer reservas em hotéis e pousadas, também é preciso apresentar o passaporte da vacina. A intenção é que isso reduza as chances da cidade receber turistas que não estejam vacinados contra a Covid-19. E o Twitter removeu mais de 3 mil contas vinculadas a governos de diversos países no mundo. Acompanhe agora. Mais de 3 mil contas de governos de diversos países ao redor do mundo foram removidas pelo Twitter. México, China, Rússia, Tanzânia, Uganda e Venezuela foram os países afetados pela medida da rede social. A empresa disse que, na maioria dos casos, as contas foram suspensas por várias violações das políticas de manipulação de plataforma e spam do Twitter, e que as contas estavam sendo monitoradas desde 2018. Recentemente, o Twitter suspendeu uma série de contas ligadas a ataques cibernéticos, feitos por hackers norte-coreanos. Os criminosos se passavam por pesquisadores de segurança e utilizavam vulnerabilidades da rede social para acumular mais seguidores, quando a conta era criada para ganhar credibilidade. Os hackers foram encontrados pelo Google Tag no começo do ano e passaram a ser monitorados desde então. Além do Twitter, outras redes como LinkedIn, Keybase e GitHub também hospedaram perfis falsos do grupo. Vale lembrar que, nesta semana, o Twitter também atualizou as políticas de privacidade e passou a proibir o compartilhamento de fotos de terceiros sem autorização prévia.